Parabéns Tudo muda de vez Onde foi que eu errei E eu só sei Que amei Que amei Que amei Será talvez Que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda força Pra essa força Me fazer feliz E o destino não quis Viver como um carinho De uma flor feliz E foi assim Que eu vi O sol Porém Foto na beleza fria De Maria E o meu jardim da vida Esse fogão morreu Do pé de fruto Maria Uma carida a ser E o meu jardim da vida Esse fogão morreu Do pé de fruto Maria Nem a carida a ser Do pé de fruto Maria E eu errei, e eu só sei que amei, que amei, que amei Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração Com toda a força pra essa luz me fazer feliz Dois noites de uma vez, me ver como um carinho Tinha uma flor de lis, e foi assim que eu fiz Só numa coelha, coelha virada, porto na beleza fria de maquiar E o meu jardim da vida, recebo ou morrer O beco e o branco marinho, nem margarida nascer E o meu jardim da vida, recebo ou morrer O beco e o branco marinho, nem margarida nascer E o meu jardim da vida, recebo ou morrer O beco e o branco marinho, nem margarida nascer E oRep e o branco marinho, nem margarida nascer Obrigado.